Esse foi o primeiro encontro do comitê do programa Cacau Sustentável deste ano, em pauta às alternativas econômicas para o manejo do cacau cabruca. Ao todo, são seis reuniões anuais em torno da revitalização e ampliação do cultivo do cacau em harmonia com a Mata Atlântica. Sim, a ideia é organizar a cadeia produtiva para que todos saiam ganhando, e, como você disse, sustentabilizar essa cultura, dar um tom economicamente viável, socialmente justa e sustentável. E esse programa visa, basicamente, trabalhar as questões de gestão da atividade do cacau dentro de Linhares e região. Então, ano passado, nós já realizamos algumas ações, ações de mercado, de proporcionar a alguns produtores de cacau e chocolate aqui do estado de participar de feiras, feiras dentro do estado, como também de feiras fora do estado. Também realizamos aqui um seminário, um seminário da Cacau e Cultura Capixaba, aqui em Linhares, no ano passado, e agora, nesse dia do ano, estamos trabalhando para validar este plano de trabalho, esse plano de ações para 2016, onde teremos diversas ações voltadas para esse setor. Acostumado a desafios, o cacauicultor da região, mais uma vez, é colocado à prova. Tratando de uma cultura perene, uma cultura que vai completar um século aqui no estado, o cacauicultor sempre enfrentou desafios, e o desafio maior foi a partir de 2001, com a vassoura de bruxa, e que esse programa cacau sustentável está exatamente fazendo frentes em busca da revitalização da lavoura. E aí vem esse problema da lama no Rio Doce, que, de fato, trouxe alguns problemas, problemas para o irrigante que usa a água diretamente do rio, que está tendo muita dificuldade com a filtragem da água para a utilização da lavoura. Um dos palestrantes convidados foi o pesquisador e economista da CEPLAC Bahia. Segundo ele, o cultivo do cacau cabruca no estado baiano tem alcançado bons avanços. Nós temos um sistema cacau cabruca, um sistema sujênese, que tem várias espécies de madeiras, que tem um valor econômico, e que precisa ser mensurado. E foi isso que nós fizemos. Fizemos mensuração econômica em um hectare de cacau, e também calculamos a quantidade de carbono, e valoramos também as nascentes que existiam nesse hectare. Então, isso são valores que devem ser usados. Por exemplo, na Bahia, nós estamos usando esses valores para servir de garantia para os projetos na área econômica. E também melhorando a receita com o crédito de carbono e também com o valor da nascente que existe na fazenda. Para o presidente da Associação dos Cacauicultores de Linhares, a experiência conquistada na Bahia será muito bem-vinda ao Espírito Santo. A cacauicultura passou um ano terrível, ano passado, obviamente. Agora, a gente sempre tem uma expectativa otimista, de sempre estar apostando na melhora. E essa visita que o Zugaib está fazendo ao Espírito Santo para nos esplanar sobre os projetos que estão em andamento na Bahia, obviamente que vem em benefício do segmento da cacauicultura. Ele é perfeito aqui também. E nós esperamos que o nosso governo do estado também esteja atento ao que a Bahia anda fazendo para a gente também copiar aquilo que for bom.